Se ouve o mundo te alingar, o demônio da floresta. E com vocês, Sarisa Saldane, que comece o show. Alô, Marquia, alô, cheio aqui, rapidão. Alô, Marquia, alô. Alô, Marquia, alô. Alô, Marquia, alô. Alô, Marquia, alô, Marquia, alô. Alô, Marquia, alô, Marquia, alô. 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 É isso aí pessoal, vamos lá para o fim, nossa palha está nessa Saldanha.